O programa desta semana retoma a série de entrevistas com os candidatos à vice-presidência. Nesta semana foram convidados Ana Amélia, vice-geral do Alckmin, Manuela Dávila, que acompanha a chapa com Fernando Haddad, Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes. O general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro, não aceitou o nosso convite. As entrevistas terão 20 minutos cronometrados. Caso o candidato ultrapasse esse tempo, o microfone será cortado e a entrevista encerrada. Usamos como critério a representatividade no Congresso Nacional e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Começamos com a entrevista de Ana Amélia, vice-geral do Alckmin. Candidata, boa noite. O tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Boa noite aos telespectadores que acompanham este programa. Já estamos bem perto das eleições do dia 7 de outubro. Falta pouco mais de uma semana. O candidato-geral do Alckmin ainda parece que não decolou. Faltando tão pouco tempo, qual é a estratégia para conquistar os ainda eleitores indecisos ou para fazer aqueles que já migraram para outros candidatos voltarem para a candidatura Alckmin, Ana Amélia? Mariana, um trabalho de convencimento, especialmente entre mulheres, porque o número de mulheres eleitoras é maior no universo do eleitorado brasileiro. Com uma plataforma de empoderamento das mulheres, essa foi talvez uma das razões pelas quais o presidente-geral do Alckmin me convidou para estar na chapa dele. Eu abri mão de um mandato praticamente certo para mais oito anos no Senado Federal. Meu primeiro mandato encerra agora para disputar quatro anos de mandato, porque é a duração de um mandato de vice-presidente. Mas na certeza de que nós precisávamos, cada um fazer a sua parte para reconstruir o Brasil, dividido pelo ódio, pela intolerância, pelo desrespeito, numa outra construção de um país com maior respeito às diferenças religiosas, às diferenças raciais, às diferenças até esportivas e às diferenças de gênero, sobretudo. Então, foi nessa direção que eu me joguei nessa campanha e estamos tentando convencer o eleitorado de que ele é muito preparado, ele governa São Paulo, que é um país, mais de 40 milhões de habitantes. E eu tenho andado por São Paulo para ver a diferença que é entre outros estados, grandes estados, que não estão pagando em dia o salário dos servidores, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Minas Gerais, é o caso do meu estado, do Rio Grande do Sul. São Paulo tem uma estabilidade fiscal, financeira e também uma infraestrutura em saúde, em educação, em segurança pública, de modo especial, diferenciada dos demais estados. Então, por todas essas razões, é preciso convencer o eleitorado disso. Também reconheço, Mariana e Mauro, que há certamente um esgotamento, uma certa, digamos assim, uma frustração do eleitorado com tantos episódios negativos que envolveram os parlamentares, os políticos, o Congresso Nacional, ou a questão da corrupção. Tivemos primeiro o Mensalão, depois, seguidamente, o Petrolão, que arrasou com a Petrobras. Isso também contamina os partidos políticos e contamina o sistema tradicional. E fica fácil um discurso que você faz uma pregação de mudar tudo isso. Então, agora, mudar tudo isso não é tão fácil quanto se fala. Difícil é convencer o Congresso a fazer o que precisa ser feito. Houve um momento até de euforia entre os apoiadores da chapa da senhora e do governador Geraldo Alckmin, quando se formou uma grande coalizão de partidos em apoio à chapa. Mas, ao mesmo tempo, a senhora fala no esgotamento desse modelo político e grande parte desses partidos participou desse modo de governar que gerou esse desgaste. No fim, talvez uma coalizão tão grande tenha atrapalhado? Não. Exatamente, eu diria, faliu o sistema partidário, político partidário brasileiro. Ele está valido. Você faz uma coalizão desse tamanho, com o maior tempo de televisão, só que regionalmente a situação é completamente diferente. Então, o que decide o líder, do ponto de vista nacional, não é o que acontece no seu estado. E isso é realmente a revelação de uma falência. A senhora está vendo isso para o seu próprio partido lá no Rio Grande do Sul. Do meu partido, de todos os partidos do PMDB. O PMDB tem candidato e, no entanto, os líderes do partido têm outros candidatos regionalmente. É o caso do Nordeste. Eunice Oliveira e o Renan Calheiros, só para citar esse caso mais evidente. Então, isso aí significa dizer a falência dos partidos políticos. E a renovação que o eleitorado gostaria que acontecesse, não vai acontecer simplesmente, porque o fundo partidário veio para manter a situação como está. Quem define a destinação do recurso é o comandante do partido, é o líder, é o presidente do partido. Então, essa destinação será para aquele que já tem mandato, porque o que conta e o poder que tem um partido é exatamente o número de votos que ele tem na Câmara e no Senado. Esse é o jogo, Mauro, esse é o jogo. Por isso que, no meu entendimento, desses oito anos de vivência no Senado Federal, eu entendi que esse sistema não pode prevalecer dessa forma. Uma reforma política, então, seria muito necessária. Fundamental, muito, Mariana, muito. Como convencer o eleitor de que ele vota contra algo, provocando a continuidade desse modelo? É, exatamente. É por isso que é preciso reflexão. E é exatamente o que não está vendo nesse momento. Eu respeito muito os dados da pesquisa, respeito a posição do eleitorado, sou democrata, acho que o eleitor tem razões que a própria razão desconhece. Então, mas é natural que nesse esgotamento, nessa irritação, nessa frustração, eu diria nesse ódio, nessa intolerância que está o eleitorado desse sistema, é preciso mostrar a ele que ele só pode mudar o país pela via política. E a via política é o que nós temos aí. A democracia é composta pelos três poderes. A equivalência dos poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo. E o Congresso que virá das urnas deste ano, de 2018, dia 7, vai ter a eleição, que vai ser definida a composição do Congresso no dia 7, porque não há segundo turno para o Congresso, né? Então, nós vamos ter a sinalização de como será esse Congresso em 2019. Aliás, no segundo turno, o desempenho do Geraldo Alckmin aparece muito melhor do que mostra no primeiro. Tem gente que votaria nele no segundo, mas não vota no primeiro, eu não consigo entender esse tipo de raciocínio de um eleitor que já migrou para outro candidato, com medo de um outro, e essa terceira via, que seria o Alckmin, o Meirelles, o Álvaro Dias, seriam a Marina, qualquer outro que não da polarização, essa terceira via não conseguiu se estabelecer, por quê? É preciso exatamente que este eleitor, esses 47% que teriam no segundo turno esta opção, Alckmin, pensem em raciocínio que a decisão dele tem consequências, o voto dele tem consequências. Portanto, o primeiro turno é fundamental, é fundamental o primeiro turno, o segundo já é uma decisão relevante, é uma outra eleição, mas o primeiro é que vai definir quem vai para o segundo turno. Então, é por isso que é fundamental, se este eleitor que está disposto e quer, entre duas alternativas, optar pelo Alckmin, ele tem que fazer isso agora, porque no segundo turno pode ser tarde, se ele não chegar lá, mas ele vai chegar lá no segundo turno, com certeza, porque o páreo não está corrido ainda. Qual vai ser o eleitor? Ainda tem muitas dúvidas, porque usaram muitos dados ou alguns, pensaram alguns detalhes e algumas coisas para atacar todos os candidatos este ano e fazem isso com maestria em todas as eleições. Um dos dados que foi pinçado nesta eleição foi o fato de que o PCC nasceu em São Paulo. Qual é a proposta para a segurança pública e para terminar, para acabar com as facções e o crime organizado no Brasil? Bom, Mariana, o que o presidente Alckmin fez em São Paulo em matéria de segurança, com a redução de homicídios em números, eu diria assim, exemplares, claro, poderia ser muito maior? Poderia, mas dada a realidade brasileira e de alguns estados, como no Nordeste, por exemplo, você vê o estado de São Paulo de uma situação muito confortável sob este aspecto. Poderia ter números mais positivos? Claro que poderia, mas foi feito no limite das condições e nas possibilidades. O programa dele de criar uma guarda nacional permanente com egressos do exército, com formação, para ter este corpo permanente atuando preferencialmente nos lugares de maior índice de criminalidade, como a região Nordeste e alguns lugares, para evitar até a necessidade de uma intervenção federal, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, este é um investimento absolutamente necessário. Outra questão fundamental é uma integração com o Ministério da Defesa, juntar as forças armadas, as polícias militares, as polícias civis dos estados, a polícia federal, a polícia rodoviária federal. A nossa fronteira, Mariana e Mauro, é um queijo suíço. Entra tudo e sai tudo. Você não tem controle sobre isso. Nós temos que ter uma estrutura de tecnologia, drones, os chamados veículos não tripulados, para fazer o monitoramento de uma fronteira gigantesca. E a área onde é mais vulnerável, com países que são produtores de drogas. Nós, lamentavelmente, o Brasil também é um fornecedor dos insumos que fazem cocaína, por exemplo, que são os produtos químicos. Então, esse controle de fronteira é fundamental. Tráfico de drogas, tráfico de armas pesadas. Agora encontraram metalhadoras potentíssimas no Rio de Janeiro, por onde entra? E aí está um trabalho da Polícia Federal, das próprias forças armadas, nessa criação dessa Guarda Nacional, que vai ser de extraordinário valor, para evitar que você tenha que tirar da Polícia Militar de São Paulo 50, 100 homens, mais 50 do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, que não conhecem a realidade onde eles vão trabalhar. Com uma formação própria para atuação em casos violentos como esse que eu estou citando, seja na fronteira, seja em zonas urbanas, ou mesmo em zonas rurais, com conflitos, é ter essa formação própria e permanente. E não você criar, casuisticamente, alguns casos para esse atendimento. Com essa Guarda Nacional, que ele já tem formatado, eu penso que é o grande caminho para evitar, inclusive, como eu disse, a intervenção federal que foi feita no Rio de Janeiro. Pendata, a senhora é muito próxima à questão do agronegócio, atua muito nesse sentido, na sua atuação como parlamentar. A senhora acha que é possível ainda avançar na questão do equilíbrio entre o agronegócio e a proteção ao meio ambiente? A gente sabe que o desmatamento aumentou nos últimos anos. A gente tem também uma grande discussão sobre a questão dos agrotóxicos. Como equilibrar essas duas questões? Mauro, essa questão da sustentabilidade de uma produção que tenha essa preocupação, ela é fundamental. O agricultor brasileiro é um agricultor moderno, ele tem uma altíssima produtividade, em algumas áreas ele compete em grau maior do que nos Estados Unidos. O problema é a competitividade. Ele tem produtividade, mas a competitividade cai porque os custos de produção no Brasil são elevados, seja por a burocracia, na liberação de um defensivo agrícola, por exemplo, ou de uma semente ou de qualquer produto que seja usado no setor agropecuário. A burocracia nas liberações que tem de um modo geral. Hoje, eu fiquei surpresa, estivemos agora, eu tive sexta-feira em Itumbiara, em Goiás, no interior de Goiás, e lá encontrei uma empresa sustentável que faz ração para salmão, exportado, sabe para onde? Para Noruega, a partir da soja. Porque o salmão era alimentado com farinha de peixe e isso pode criar problemas de saúde. Então, a Noruega está importante. Imagine o grau de segurança alimentar que esse produto, feito no Brasil, é exportado para a Europa via Amsterdã. O presidente Geraldo Alckmin criou no RenovaBio, o mundo vai caminhar para a substituição dos derivados fósseis, dos derivados de petróleo, para a energia limpa. A energia limpa é biodiesel, é etanol. E o que eu vi em Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo, eu fiquei impressionada. A produção de energia, energia que acende as luzes de uma cidade, energia que move os motores, é bioenergia, a partir do aproveitamento do bagaço da câmara. Isso é tecnologia brasileira, em Sertãozinho, os equipamentos agora, esses equipamentos que fazem essa energia, que já lá tem um excedente extraordinário, são sendo exportados para a Alemanha para produzir. Mas lá não tem bagaço de cana, claro que não tem, mas vamos aproveitar com o lixo, com o aproveitamento do lixo para transformar energia em bioenergia, ou energia limpa. Então, o espaço que tem para isso com o RenovaBio, que é extraordinário, o próprio caso da energia limpa aqui, etanol aqui em Sertãozinho, com os preços que foram achatados durante o governo Dilma para os derivados de petróleo, e aí deu esse problema grave da crise dos caminhoneiros, o que aconteceu? Caíram também os preços do etanol, porque eles ficaram congelados, então ele não competia com a gasolina, que estava congelado o preço. Aí ele reduziu de 25% para 12% o ICMS para o etanol. Então, houve um, digamos, um renascimento dessa produção de energia limpa. Então, esse setor é, eu vou dizer assim, é inimaginável. E hoje, Mauro, hoje, 68% da produção agropecuária brasileira se diz respeito à tecnologia, uso de tecnologia avançada. Somos os mais avançados do mundo, temos um código florestal que nenhum país na América Latina ou no mundo tem parecido com o brasileiro. Então, o produtor brasileiro é um preservacionista. Eu falo porque eu conheço esse setor, eu convivo com esse setor e vejo a preocupação cada vez maior. Porque hoje, as barreiras não tarifárias, o comércio global está cada vez mais protecionista, ela se levanta com isso, levanta uma barreira não tarifária, que é, ah, trabalho escravo ou desmatamento ou isso. É barreira não tarifária. Mas isso é apenas um pretexto para você criar barreira ao seu produto, ao produto brasileiro. E nós fazemos tudo o dever de casa. Agora, a narrativa que o concorrente faz é destruidora. Ele vem cá e faz imagens, coisas que não conferem com a realidade. Eles não veem o que acontece lá. Uma empresa norueguesa arrebentou com o rio lá no Pará e era uma empresa estatal. Uma empresa da Noruega arrebentou mesmo, jogando veneno em nascente de rio. E da Noruega, exploradora de petróleo, da Noruega, explorando coisas aqui. Mariana, o pior é que a primeira-ministra norueguesa, quando o presidente Temer esteve lá, passou um pito nele sobre isso, antes desse acidente. Eu, se fosse presidente da República, teria dito, está encerrada a visita. Está encerrada a visita. Logo em seguida veio esse episódio do rio. A Noruega, a primeira-ministra que passou o pito, não teve a dignidade de pedir desculpas aos brasileiros e ao Pará por aquele acidente gravíssimo, um crime contra a natureza de um rio extraordinariamente relevante lá para o Pará. Nessa hora, a Noruega só disse que é apenas coproprietária da empresa. Não, e não. E olha, Mariana, e mais uma. Eu acho que as organizações não governamentais internacionais, como o Greenpeace, por exemplo, deveria ter se manifestado. Não se manifestou nem no acidente de Mariana. Nem isso fizeram. Então, eu suspeito muito o que aconteça. Morreu uma pesquisadora sueca lá na Foz do Amazonas, num avião, num hidroavião do Greenpeace. Eu perguntei pelo Ministério das Relações Exteriores quais as causas, por que ela morreu. Eu queria saber. Ninguém responde no governo brasileiro sobre esses episódios. Nós não temos, nessa área, pelo menos controle do nosso próprio espaço, do nosso próprio território. Eu diria até da soberania, em algum modo. É, o Brasil abre para muita gente entrar e dar palpite. E a gente fica ouvindo muito o que as pessoas de fora falam sobre as nossas questões internas aqui. Mas o brasileiro mesmo não se beneficia tanto, nem das riquezas que tem, nem das possibilidades. Qual seria o plano e qual seria a estratégia de exploração do pré-sal, por exemplo, que continua ainda em discussão? Eu acho que essas questões, Mariana, tem que ir pela racionalidade, pelo bom senso da distribuição, exploração estatal e a distribuição por empresas que façam parcerias. Hoje, na verdade, a Petrobras, com empresa de capital aberto, ela não é uma empresa, ela é uma estatal porque o Estado tem controle. Mas ela compartilha com os outros a exploração do petróleo. Então, eu acho que o caminho mais correto é este de parcerias, de trazer o capital estrangeiro. Nós não temos capital para investimentos, não só na área do petróleo, mas na própria infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, área de navegação fluvial. Você não pode contar com a poupança interna porque você não tem. Então, tem que trazer, através de contratos muito bem definidos em todas as áreas, seja do petróleo, seja das parcerias na área da logística, você precisa definir. Aqui em São Paulo houve uma renovação de contratos de rodovias, de pedágios, de 20 anos que tinham vencidos e o presidente Alckmin tratou de reduzir, inclusive, o preço do pedágio na renegociação. Ou seja, fazendo mais exigências porque a margem de lucro da concessionária estava dentro dos limites que ela poderia oferecer um serviço melhor e com uma tarifa menor para o usuário. Eu acho que essa é a forma mais sábia de proteger o recurso público, mas proteger sobretudo o usuário, o consumidor, quem paga a conta, que é a população. Candidata, dois ex-vices de Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo e Guilherme Afif, se queixaram de que tiveram pouquíssima ou quase nenhuma participação no governo. Cláudio Lembo chegou a dizer que nossa relação foi um monólogo de muito boa qualidade, até pela característica mais introvertida de Geraldo Alckmin. Como tem sido o seu diálogo com o candidato para que, caso eleita, a senhora não se torne uma vice decorativa? É decorativa, essa palavra foi minha, eu já disse, eu não vou ser vice decorativa. Na verdade, eu, pelo meu temperamento até, eu, primeiro, serei muito leal ao presidente, não há dúvida, não vou escrever cartas para fazer queixas, né? Eu vou ser muito leal, muito franca, a lealdade em primeiro lugar e a franqueza como responsabilidade pelo que determina a Constituição no exercício desta função tão honrosa, no caso que eu penso, por isso aceitei o desafio, é dizer-lhe, na hora que estiver indo por um caminho que eu considere não o melhor, a dizer, presidente, por esse lado, talvez o resultado não seja tão bom. Eu vou ponderar essas coisas, especialmente nas questões de agendas sobre mulher. Nós tivemos com a Maria da Penha lá no Instituto Maria da Penha, em Fortaleza, e conversamos muito sobre isso. O problema hoje, por exemplo, da segurança, que envolve a segurança, a violência contra as mulheres, é uma coisa gravíssima. Nós temos aí um movimento do doutor Eli Horn, que faz um trabalho do bem, que é uma organização social para ensinar as pessoas a doação para trabalho social. E ele tem uma meta que eu fiquei impressionada. São 300 mil adolescentes brasileiras que são abusadas sexualmente por ano no Brasil. É uma coisa trágica isso, adolescentes. E qual é a consequência disso, em termos de ajustes? E a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso sobre isso. Vou me ater. Porque os direitos das mulheres, por exemplo, no caso da relação de prevenção à gravidez, a mulher, o homem, se vai fazer uma vasectomia, o marido, ele faz e não dá nenhuma satisfação à mulher. A mulher, se for fazer uma laqueadura de trompas, ela precisa dar autorização do marido para fazer isso, Mariana. Ainda hoje? É, hoje a lei, assim, se você soubesse como é, encontrei a senadora Ione, lá do estado de Goiás, que é médica cardiologista, e ela estava me explicando as dificuldades e a burocracia. Demora um mês, seis meses, para você conseguir isso, uma laqueadura ou outra. Se a senhora tiver que assumir a cadeira da presidência da República, o que faria? Nossa, olha, agiria do mesmo modo que eu me comporto no Senado, que me comportei no jornalismo com muita responsabilidade, com muita seriedade e com muito respeito às diferenças, como disse. A política precisa dessas atitudes de respeito. Sou uma pessoa, eu diria, moderada, com responsabilidade e eu digo, eu entrei na política como ficha limpa e saio dela, saio do Senado, não da política, saio do Senado como política ficha limpa durante esse período todo. Muito obrigada, Ana Amélia. Foi a nossa primeira entrevistada de hoje. Mauro, a gente volta daqui a pouco. Obrigado, candidata. Eu que agradeço. Até já. E nesse bloco, a nossa entrevista é com Manuela Dávila, vice de Fernando Haddad. A entrevista começa a partir de agora. Muito boa noite, candidata. Tudo bem, Mariana. Tudo bem, Mauro. Tudo bem, Manu. É importante este ano a representatividade feminina nas chapas, inclusive vários outros candidatos também optaram por uma vice-presidente mulher para conquistar o voto, inclusive das indecisas. Quase metade das mulheres ainda estão indecisas em relação ao seu voto. Qual é o seu papel nessa campanha? Então, eu mesmo tendo 37 anos, já tenho 14 anos de mandatos parlamentares. Então, para mim, o tema das mulheres ou a luta das mulheres não é um tema vinculado a disputa eleitoral, é um tema vinculado a um projeto de país. Eu, às vezes, vejo as pessoas achando que o tema de gênero ou o tema das mulheres é um tema restrito a pautas muito pequenas, quando, na realidade, se nós não garantirmos igualdade de direitos econômicos, políticos, sociais, entre mulheres e homens, nós jamais teremos um país desenvolvido. Então, é preciso que as mulheres possam escolher as mesmas profissões que os homens e que sejam valorizadas igualmente com o mesmo salário. É preciso que as mulheres que são mães tenham estruturas garantidas pelo Estado, como são as creches ou a escola de tempo integral, para que retornem ao mercado de trabalho. Então, esse tema, para mim, é um tema de vida, não é um tema eleitoral. Eu até acho engraçado que, na minha primeira campanha, eu tinha 22 anos de vereadora em Porto Alegre, a grafia do meu nome já era apresentada com Manu e o Ela separado, porque, para mim, essa questão é uma questão que vem desde muito tempo. Agora, isso é uma questão que tem candidato que fala, olha, a igualdade de direitos já está na lei. Há pouco o que se fazer, o Estado não pode chegar dentro de uma empresa e obrigar que as mulheres tenham o mesmo salário que os homens, por exemplo. O que o Estado pode fazer para garantir essa igualdade? Sabe, Mauro, quando a gente é parlamentar, a gente aprende que tem muitos trabalhos para fazer na vida. A gente elabora leis, a gente fiscaliza leis e o mais difícil num país é fazer a lei sair do papel. A lei, o texto escrito, virar uma lei na vida. Então, nós temos leis que garantem a igualdade de salário entre homens e mulheres? Sim, porque, via de regra, a própria Constituição garante que o tratamento não seja desigual. Mas, na vida real, não acontece. As mulheres recebem, em média, 20% a menos que um homem para executar o mesmo trabalho. Depois da maternidade, essa diferença chega a 40%. Então, de um lado, existe um conjunto de investimentos públicos, e a Emenda Constitucional 95 os proíbem, existe um conjunto de investimentos públicos que precisam acontecer para a igualdade existir. Cresce é um deles. O que creche tem a ver com mulher? Nada. Cresce é um direito de criança, né? Só que quem deixa de ir para o trabalho se não tem creche? É a mulher. Eu sempre brinco com os trabalhadores, que eu não conheço nenhum homem pião, trabalhador de fábrica, que tenha deixado de voltar para a fábrica depois do nascimento do filho. Mulher que foi demitida depois da licença maternidade, está cheio. Esse é um lado. E o outro lado é a fiscalização do governo. Como assim não pode fazer nada? O governo, em primeiro lugar, dá o exemplo para a sociedade. Em segundo lugar, ele tem o poder de fiscalização a partir do Ministério do Trabalho dessas relações desiguais. E eu acho mais, acho mesmo que o governo não deveria contratar e licitar empresas com práticas discriminatórias de salário entre mulheres e homens e entre brancos e negros. Ou seja, fazer a lei valer primeiramente para ele próprio, para dar o exemplo para a sociedade toda. Manuela, está marcada para amanhã uma manifestação com uma hashtag que foi levantada nas redes sociais, principalmente pelas mulheres, uma hashtag chamada Ele Não, contra o candidato Jair Bolsonaro do PSL, que é provavelmente o adversário do candidato Fernando Haddad do PT no segundo turno. Hoje, pelas pesquisas, é isso que se mostra. Por causa dessa rejeição e por causa dessa projeção negativa, você acredita que o seu candidato tem mais chance? Primeiro, eu acredito que as mulheres decidirão a eleição. As mulheres, a partir desse movimento do Ele Não e a partir de um conjunto de reivindicações que as mulheres, mesmo em diferentes candidaturas, apresentam de forma muito incisiva, acho que o voto feminino será decisivo no processo eleitoral. Não só um voto relacionado aos nossos direitos sexuais e reprodutivos, mas o voto num sentido muito mais amplo do que isso. Quer dizer, existe como uma mulher que é mãe e que cria o filho sozinha votar em alguém que diz que uma mulher que faz o sacrifício de criar um filho sozinha cria um desajustado? Existe como uma avó que ajuda nos cuidados com essa criança votar nessa pessoa? Então, assim, eu acho que o Ele Não aglutina um conjunto de pessoas com diferentes opiniões sobre o país. Não é que defende que tenha mais investimento público, menos investimento público, mas que abomina a ideia de que nós possamos ser tratadas, nós mulheres, como a escória do Brasil. Quando, na realidade, para mim, nós somos determinantes para o Brasil se desenvolver. Porque eu não acredito que o Brasil se desenvolva sem combater desigualdade. E a desigualdade no Brasil é estruturada a partir da questão de gênero, as mulheres são mais pobres que os homens, e a partir da questão de raça. Os negros e negras são mais pobres que os brancos, recebem menos salário, vivem em regiões mais pobres da cidade. Então, primeiro, eu acredito nisso. E acredito que nós estaremos no segundo turno. E, no segundo turno, a população terá condições de conhecer todo o nosso projeto de país com muito mais clareza. Então, sim, eu acredito que nós o derrotaremos lá. Mas não pode ter sido só uma maneira de interpretar essa declaração que foi distorcida? Não pode ter sido uma crítica, por exemplo, aos homens que abandonam as suas famílias? Não, não pode. Primeiro porque todo mundo aqui sabe o que todo mundo fez no verão passado. Então, alguém pode dizer assim, a Manuela deu uma declaração que não ficou clara. Bom, eu nunca disse que mulher merecia ser estuprada, eu nunca disse que mulher merecia receber menos salário, eu nunca justifiquei e nem citei violência. contra mulheres. Então, há uma razão para achar que pode ser uma interpretação duvidosa. No caso desse general, não há nenhuma razão para que a gente pense isso. Primeiro, se a gente quer falar sobre os homens que abandonam, a gente tem que começar a falar sobre os homens e não sobre as mulheres que criam os seus filhos sozinhas, cumprindo o papel dos homens em compartilhar responsabilidades e do Estado. Porque quando falta creche, é uma ausência do Estado que pesa nos nossos ombros, nos ombros das mulheres brasileiras. Então, assim, sabendo o que ele fez no verão passado, conhecendo a ficha corrida dele, não dá para achar que é uma eventualidade, é uma opinião. Eles fizeram, no final de semana passado, uma manifestação que comparava as mulheres que lutam por seus direitos a cadelas que mereciam comer ração no chão. Então, está dentro de um contexto de pessoas que são contra a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Vê bem, Mariana. Eu, nessa semana, passei a semana lutando contra um conjunto de notícias falsas, a meu respeito, que vão desde... Tudo está na justiça. Desde montagens com a minha filha de três anos, passando por inúmeras montagens com o meu corpo, porque eles não podem ver o corpo de uma mulher, que eles têm que ou tirar o rosto ou inventar um monte de marca, porque eles odeiam os nossos corpos, a nossa liberdade, terminando em algo absolutamente violento, dizendo que eu teria articulado o atentado contra o Bolsonaro, o que eles sabem, que é mentira, porque a Polícia Federal já disse que o sujeito agiu sozinho, mas mais do que isso, sabem também que isso estaria uma onda de ódio e violência, inclusive física, contra mim. Então, essa gente não tem responsabilidade nenhuma, nem com as pessoas e nem com o país e muito menos com as mulheres brasileiras. Você pediu estar recebendo uma proteção maior da Polícia Federal por causa desse tipo de ameaça que você vem recebendo também, por causa dessas fake news? Há muito tempo eu ando sempre, evito andar sozinha por várias razões, nesse ambiente de ódio que eles criaram na sociedade, de um ódio que não respeita diferenças de ideia e que trata todo mundo como inimigo, eu sofri várias tentativas de violência contra minha própria filha, quando ela era bem pequenininha, ela também tomou um tapa de uma pessoa que defende a família, que, certo, não deve nem cuidar, nem trocar fralda de filho, que nem eu brinco, que eles adoram falar de família, mas não sabem nem o tamanho da fralda do filho, nem que cortem cocô de criança quando nascem. Então, de família, comigo eles não podem falar que criam minha filha e que compartilham responsabilidades com meu marido. Mas eu sempre ando com segurança e nós solicitamos mais por causa das notícias falsas, porque não é pouca coisa, diante de uma multidão, que é a internet, dizer que alguém articulou um atentado contra outro candidato, é algo, assim, absolutamente irresponsável. Imagina a raiva que as pessoas podem projetar em mim a partir dessa notícia falsa. Tem alguém que está convalescendo no hospital, que é alguém querido por essas pessoas. Então, eu uso esses exemplos para mostrar que eles não têm responsabilidade nenhuma na disputa política. Quem cria esse tipo de notícia mentirosa pode mesmo levar o país para um desastre absoluto. Existe, de fato, essa questão do ódio, mas existe também uma parcela da população que tem muita preocupação em relação ao retorno da esquerda ao governo, porque reconheceu, principalmente nos governos Dilma Rousseff, muitos erros na área econômica. O que a esquerda tem a oferecer nesse momento de diferente e também de tranquilizador para quem tem esse tipo de aversão? Mauro, a população brasileira gostaria de eleger o presidente Lula no primeiro turno. Esse é o recado que a população nos dá, pesquisa após pesquisa. Por que Lula não concorre? Lula não concorre porque o Brasil abriu mão de cumprir um conjunto de determinações, inclusive das Nações Unidas. Então, nós nos somamos ao seleto grupo de países, seleto mesmo, que não cumpre... Para uma parcela, desculpa interromper, mas para uma parcela da população ele não concorre porque está preso por corrupção. É, mas o que as pesquisas nos mostravam até a inviabilização total da sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral? Que a população queria elegê-lo mesmo no primeiro turno. Também mostrava essas mesmas pesquisas que a maior rejeição é ao PT e é, depois do PT, vem Bolsonaro, vem outros candidatos, mas assim, também, ao mesmo tempo em que é o mais querido, é o mais rejeitado. São as duas coisas. Também mostrava, e não é o meu partido, que o PT é um partido de quase um quarto da população brasileira, o que não é pouca coisa num país em que o mais alto percentual de participação no Congresso Nacional é de 18% de um partido. Um país de partidos pequenos e médios, ter um partido que um quarto da população se identifica, não é pouca coisa. Mas o que nós temos a oferecer? Nós temos a oferecer um candidato que foi o melhor ministro de Lula. Quem é o Haddad? O Haddad é um homem absolutamente tranquilo, em primeiro lugar. Tem sido para mim uma experiência extraordinária trabalhar com ele, porque é um homem muito respeitoso com as opiniões e com as opiniões diferentes da dele, porque ser respeitoso com quem pensa igual é fácil. Mas ouvir as opiniões, escolher opiniões e ter tranquilidade para fazer escolhas é uma característica muito forte dele. Acho que característica imprescindível para tirar o Brasil da crise. A crise que a gente vive econômica e política não é para amadores, é para alguém que tem essa serenidade diante de um futuro de transição que não será de um dia para o outro. Quer dizer, a gente não vai recuperar 14 milhões de empregos no estalar de dedos. É preciso ter capacidade, capacidade de diálogo com a sociedade, com os setores importantes da economia, com o Congresso Nacional, inclusive para que esse grau de conflito, de beligerança na sociedade possa, por fim, ser digerido. O Haddad é o Haddad tranquilão. A gente conheceu ele aqui na prefeitura. Ele é o Haddad tranquilão. Mas é o seguinte, o Brasil está passando por essa crise que você fala e no setor da economia muito mais profundo. O PT vai chamar o Meirelles também. O que é que vai acontecer na parte econômica? As reformas serão feitas? Em que modelo? De que tipo? Isso tudo já está exposto. Como será a reforma da Previdência? Como será a reforma tributária? Vão revogar a reforma trabalhista? Eu vou ganhar 20 minutos, né? É, mas eu tenho 50 perguntas e eu tenho 8 minutos para responder. Vou por partes. Vamos por partes. Vamos lá. Então, assim, primeiro, quem é o Haddad tranquilão? Ele é o homem que democratizou a universidade pública e privada. Gente, eu, a minha origem é o movimento estudantil. Quem que entrava na universidade até o Haddad ser ministro da educação? Por que tiraram ele do Ministério do Planejamento, que era o ministério dele, né, para falar um pouco sobre a origem dele, e o levaram para lá? Porque junto com a Anistela, que é a companheira dele, eles criaram o ProUni, né? Eles garantiram a democratização do espaço de produção de conhecimento. Então, esse é o Haddad. É o homem que criou mais escolas técnicas no ministério do que durante toda a história do Brasil. Escola técnica tem a ver com o quê? Com desenvolvimento. Porque se a gente capacita a juventude, pode pensar, não é um país que retome essa atividade industrial, né, e com isso possa enfrentar outros problemas que são consequências da crise, como o tema da desindustrialização. Quais, como vamos enfrentar? Como já fizemos. Nos governos Lula, nós nunca tivemos, nós tivemos a diminuição da dívida e não tínhamos déficit do tamanho do governo Temer. Com quais medidas? Com medidas que garantiam um conjunto de investimentos públicos, né? Então, por que que pro Haddad, e ele tem sempre falado, as reformas centrais são? A reforma tributária, que permita que os mais pobres, até cinco salários mínimos, não paguem imposto de renda e, portanto, consumam mais, porque, né, quem ganha até cinco salários mínimos não faz poupança. Gasta esse dinheiro, investe esse dinheiro no comércio, né? Então, com isso, movimenta a economia. Qual outra, além da fechação de fortunas, que ele também, também está no nosso plano de governo, que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que o Haddad coordenou. Qual outra ideia que tem nisso? O tema da reforma do sistema bancário, porque com juros alto, como fazer com que as pessoas invistam? Como garantir que as pessoas tenham oportunidade de expressar os seus talentos no comércio, né, empreendendo? Não existe como. Então, ele tem pontuado sempre o Haddad que as duas reformas iniciais estruturantes do governo são a reforma fiscal, tributária, né, e a reforma do sistema bancário, para garantir que a economia volte a girar, garantindo a geração de empregos. O que tem de relevante nisso, né, Mariana, que é importante dizer a vocês dois? Esse é um caminho absolutamente diferente do caminho dos outros candidatos. O conjunto das outras candidaturas, que vão de Bolsonaro a Alckmin, passam pela defesa, um, de cobrança de mais impostos da população. Vocês viram o Paulo Guedes dizer que vai cobrar 20% de imposto de renda para todo mundo, então vai cobrar mais imposto dos mais pobres e menos dos mais ricos, porque hoje os mais ricos não pagam 20% no imposto de renda. Dois, passa pela revogação da emenda constitucional 95, que eles defendem, porque para nós é impossível retomar o crescimento do país e fazer justiça social sem investimentos públicos. Como garantir, né, que a gente tenha justiça social se não tiver mais dinheiro em creche, mais dinheiro em universidade, mais dinheiro na saúde? Para nós é impossível. E o congelamento que eles fizeram é num momento dos piores momentos da economia brasileira, não congela lá no ápice em 2013, congela lá embaixo. Então são medidas diferentes que nós defendemos que é o que o povo pode esperar, além de ter um presidente tranquilo, sereno e muito capacitado. Candidata, você considera que essas medidas são medidas que vão dar conta da gente terminar com esse déficit público que a gente tem hoje e que é a principal questão da desconfiança dos investidores hoje em dia em relação ao governo brasileiro? Acredito que sim. E diferente dos nossos opositores, o Haddad tem uma história que comprova o nosso discurso. Por quê? Porque ele fez a transição da prefeitura de São Paulo, por exemplo, entregando a um adversário com as contas no azul. Dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa. Feito inédito, né? Porque é uma coisa fazer discurso a favor de ter dinheiro em caixa e de não ter o déficit. Outra coisa é ter uma história que comprova isso. E ele fez isso. Não há nenhuma razão para que os investidores e todas as pessoas não acreditem no nosso programa de governo. Por quê? Porque nós já fizemos isso. Quando o presidente Lula começou a governar o Brasil em 2003, nós também vinhamos de um período de milhares de desempregados. Eu fazia movimento estudantil naquela época, eu estava na Uni e nós tínhamos um adesivo que colocava o Fernando Henrique com aquele personagem exterminador do futuro. Por quê? Porque não tinha emprego para a juventude, né? Não tinha emprego, não tinha educação, não tinha perspectiva de vida. Muito semelhante com o que a gente vive agora. Então, lá atrás nós já fizemos e nós temos condições, mais uma vez, de enfrentar a crise e fazer o povo brasileiro ser feliz, né? Candidato, uma outra percepção que existe em relação à esquerda é que a esquerda também não tem totais compromissos com a democracia, principalmente no momento em que apoia regimes como o de Cuba e como o da Venezuela. Qual vai ser, num eventual governo Haddad, a posição do governo brasileiro em relação a esses dois países? E há outros países que não tenham, por exemplo, eleições totalmente livres, em que a democracia não esteja claramente expressa. Sabe, Mauro, eu estou muito preocupada com a democracia no Brasil, né? Porque o Brasil já tirou da eleição o candidato que liderava as pesquisas, não reconhecendo as recomendações das Nações Unidas. Depois, a gente vê um candidato com uma performance bastante positiva que diz que admite mudança na Constituição sem passar pelo voto popular, ou seja, de forma autoritária, feita em gabinetes por um ou dois ministros, como seria, né? Só na ditadura. Nem sei se na ditadura eles mexeram na Constituição assim, viu? Acho que nem na ditadura mexeram na Constituição assim. A gente vê um candidato que diz que acha que a democracia é uma coisa supérflua, que não teve ditadura e que mais, exalta um torturador que tinha como hobby inserir ratos nas vaginas das mulheres. Porque a gente precisa falar sobre tortura, né? Então tem gente que tem como ídolo um torturador. Às vezes as pessoas falam isso como se fosse uma coisinha do livro, da história. Não, vamos falar como era. Procurem o depoimento da Melinha, para ver o que fizeram com os filhos dela, na frente dela. Procurem os depoimentos das mulheres que foram torturadas, para a gente entender os riscos que a democracia no Brasil surge quando um candidato de boa performance defende a ditadura, diz que não existiu, e exalta torturadores. Mas, respondendo o início da sua pergunta, que era qual a relação dos países, o Brasil tem uma tradição diplomática das mais sólidas do mundo. O Itamaraty, o Rio Branco, remonta, não é, à política do Lula ou à política do Fernando Henrique. Toda a história da nossa diplomacia é uma história baseada na construção de saídas pacíficas para o mundo e do Brasil ocupar o seu espaço de um país que é estratégico no mundo e nessa região para construir saídas pacíficas. Então, o que eu te garanto que o Itamaraty fará? Continuará a sua tradição de buscar construir saídas pacíficas, de não dar pitaco e nem tuitada a favor ou contra países, porque o Brasil é uma nação soberana, que respeita a soberania e a autodeterminação dos outros países, e buscar de forma muito ativa a paz na nossa região. Ao Brasil não serve a exaltação de conflitos com territórios, nenhum no mundo, principalmente com territórios vizinhos ao nosso. Para nós e para o nosso desenvolvimento serve a paz, aqui dentro e no nosso continente. Manuela, a gente tem uma última pergunta, e a gente está fazendo a mesma pergunta para todos os candidatos, que é a seguinte, se você tiver que assumir a presidência, e eu gostaria que você incluísse na sua resposta o tema corrupção, porque ela também está balizando muito a rejeição, nesse momento, do eleitor. O eleitor não quer mais partidos ou pessoas envolvidas com corrupção. Eu só ocuparei a presidência nos momentos em que o presidente estiver viajando, ocupado com alguma das suas responsabilidades. E se você tiver que ocupar mesmo? Desculpa aí, tranquilão, mas eu estou perguntando... Esse cenário certamente não acontecerá. Mas nós temos um projeto de governo. E nesse programa, que era o programa do Lula, que é o do Haddad e que é o meu, nós temos já previstos mecanismos de combate à corrupção. Então o Haddad sempre diz, existem os governos que combatem e criam estruturas de combate à corrupção, e aqueles que colocam para baixo do pano. Nós temos orgulho de ter garantido a autonomia da Polícia Federal, das instituições de controle, da Procuradoria Geral da República, de ter aprovado a Lei da Transparência. E essas ferramentas serão aprofundadas, com a garantia de participação do povo. Porque quando o povo participa, o controle da política é feito. Então, são mecanismos de combate, de controle à corrupção e muita participação popular, para que a política seja mais representativa e o povo também possa controlar o Estado brasileiro. E assim a gente termina a nossa entrevista com Manuela Dávila, a candidata à vice-presidência pela chapa PT-PC do B. Obrigada, Manuela. Obrigada. E a nossa entrevista agora é com Kátia B, o candidato à vice-presidência na chapa com Ciro Gomes. Muito boa noite, candidata. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. O tempo começa a contar, então, a partir de agora. Eu quero saber o seguinte, tem uma corrida entre o bolo intermediário, onde estão Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina Silva, para tentar chegar ao segundo turno, ou com o Fernando Haddad, ou com o Jair Bolsonaro. Quero saber qual é a estratégia da campanha de Ciro Gomes, a partir de agora, para tentar ser ele o escolhido. Mariana, a minha impressão é que os próprios candidatos ajudam muito. O Bolsonaro, com o seu vice, tem ajudado bastante os adversários, porque eles se encarregam de causar o terror e a indignação na população, não só nas mulheres, mas em todas as minorias, em toda a população decente que tem um mínimo de entendimento e compreensão da história, e sabe o que significa o Bolsonaro na presidência da República. Isso porque o general Mourão falou do 13º salário? Não, isso é apenas mais uma cereja do bolo, entendeu? Ele vem falando bobagens, o próprio capitão, com o seu general, vem falando bobagens há tempos, há meses, agredindo deputadas, agredindo jornalistas, agredindo negros, homossexuais, enfim. Ele não dá trégua, ele se sente bem em fazer isso. E o seu vice não ia ser uma pessoa diferente, muito ao contrário, eles são reacionários e os dois pensam da mesma forma. Aliás, todo general tem dominância sobre o capitão na tropa. Então, o general Mourão é o mentor intelectual de Bolsonaro, não se iluda com isso. Esse desmentido é apenas por conta do período eleitoral e que os marqueteiros devem ter orientado, e os pesquisadores que tirou voto. Candidata, a senhora tem dito que Ciro Gomes, cabeça da sua chapa, é o único que pode pacificar o país. Por quê? Antes de tudo, Mauro, a própria população está enxergando isso. Se você pegar todas as pesquisas que quando simula o segundo turno, a própria população está respondendo e dando a vitória para Ciro Gomes nas duas hipóteses. Então, não fomos nós até que colocamos isso na cabeça do eleitor. Ele que percebeu que o Ciro Gomes é uma pessoa que tem capacidade administrativa, ele já provou isso quando foi governador, ministro e prefeito, e as suas ideias são para essa conversão do país. Nós estamos há quatro anos, saímos da eleição de Dilma com Aécio Neves, parece que as eleições não acabaram. Nós estamos continuando a eleição e uma guerra que está se acirrando nesses quatro anos, com o impeachment, virou o caos, a economia e o desemprego, e ainda para acabar de temperar, uma violência agressiva, uma violência terrível no país, coisa que nós nunca tínhamos visto antes. Então, o humor da população está a pior possível. E cansada dessas guerras e dessas brigas de coxinha com mortadela, que não levou o Brasil a lugar nenhum. Aliás, levou sim, levou ao caos. Bons tempos, quando era só coxinha e mortadela, agora é fascista e comunista. Exatamente. Então, essa truculência, eu acabei de vir de um debate agora há pouco, de mulheres, e estava clara a militância de todo mundo. Então, eu chamei a atenção naquele mesmo momento. Estão todos aqui criticando o capitão e o general. Ao mesmo tempo, uma das candidatas à vice mencionou a sua opinião sobre um determinado assunto e eles falaram. Quer dizer, não existe anuicidade de ideias. Nós precisamos respeitar as pessoas como elas pensam. Na minha opinião, Mariana, desculpe, modesta opinião, eu acho que a gente só pode exigir das pessoas caráter, ética, lealdade, o restante as pessoas que decidem o que fazer das próprias vidas. Agora, nesse sentido, o que fazer em termos de campanha, nessa reta final, para conseguir um lugar no segundo turno, já que o quadro ficou um pouco estagnado, com o Bolsonaro em primeiro e o Haddad em segundo? De quem tirar votos nesse momento? Eu penso que o Ciro, nós estamos trabalhando, continuando o nosso discurso, continuando o nosso projeto. Porque, se você pegar os demais candidatos e apertar, como se fosse um suco de laranja, assim, o caldo, ninguém tem proposta detalhada como o Ciro Gomes tem. Algumas, hoje, copiadas pelos outros candidatos, em riqueza de detalhes, mas copiadas de um Ciro Gomes que já falou no começo da campanha sobre pena de perder votos, mas não se incomoda com isso. Tem gente que diz para ele, fala menos, não fala detalhado, porque, às vezes, alguém pode ficar insatisfeito e não votar em você. Ele falou, não, eu preciso ser presidente de verdade, chegar e fazer as mudanças e não aplicar um estelionato eleitoral. Ah, você não falou disso na campanha. Então, ele quer ser presidente de verdade, e não apenas um presidente para preencher o currículo dele aos 60 anos de idade. Um presidente de verdade que já deixou claro que, entre algumas das suas propostas, está a desfazer o contrato que foi assinado entre Embraer e a Boeing americana. Isso não seria, do ponto de vista de confiança nos negócios? Prejudicial para o Brasil? Olha, Mariana, com todo o respeito que eu tenho ao mercado, o mercado financeiro, o mercado das aplicações, da especulação, isso foram eles que construíram essa tese de que um governante, um estadista, tem que ficar de braços cruzados e vendo as questões nacionais se derreterem. Agora há pouco, o Trump proibiu que duas grandes empresas privadas americanas fossem vendidas para os chineses. Por quê? Por uma questão estratégica do país. Então, nós não queremos estatizar essas questões. Nós queremos apenas ter a reserva do produto nacional, porque nós precisamos disso. Então, no Brasil, aprenderam a dizer que é politicamente incorreto para um candidato ficar bem com o mercado, dizer que tudo pode ser vendido, menos a alma nossa. O Ciro Gomes disse também, e é outra questão que assusta o mercado, que revogaria a reforma trabalhista. A senhora votou contra a reforma trabalhista. O que fazer? É possível, primeiro, propor isso ao Congresso, revogar, ou seria o quê? Uma reforma da reforma? O que fazer? O que botar no lugar dessa legislação que foi aprovada? Falar revogar é uma expressão forte, mas é do estilo Ciro Gomes. Ele quer dizer com isso, não de forma autoritária, mas com autoridade moral, de que esta reforma, ela não trouxe ainda benefícios nenhum. Quando foi para aprovar ela no Congresso, a gente recebia todo tipo de pressão. Se você votar contra a reforma, você é contra o desemprego. Aquelas frases feitas que o mercado empacota e quer colocar na cabeça do Congresso Nacional. O que aconteceu depois da reforma trabalhista? Um milhão de pessoas foram desempregadas depois da reforma trabalhista. Tem coisas só ruins na reforma? Não. Tem coisas que foram modernizadas, coisas que são adequadas, mas tem um componente de vingança dentro dessa reforma, até não é contra o trabalhador, não. É contra a política de controle e multas e fiscalizações e punições ao empresariado brasileiro, desde a pequena quitanda da esquina até o maior empresário, onde o Ministério Público do Trabalho, e eu disse isso para eles de frente, dentro do meu gabinete, com autoridade, porque eu ia votar contra a reforma, mas chamei a atenção deles. Se entrou no Congresso com sete artigos e saiu com 250, 240, o culpado são vocês, que irritaram a nação, irritaram o setor empresarial do país, não são só os ricos, muito ao contrário, desde a cabeleireira, com as suas manicures, enfim, todo mundo implicado e irritado com esse estímulo do Ministério Público do Trabalho em fazer uma guerra entre patrões e empregados. Então, eu disse, vocês são responsáveis por esse caldo de vingança que veio da Câmara. Então, nós precisamos resolver esse caldo de vingança, colocar as coisas no lugar, uma lei que não pode ser mudada, o único livro de leis é a Bíblia. As outras leis precisam ser modernizadas. Eu nem gosto da palavra reforma, porque nem sempre você vai reformar a casa porque ela está caindo. É porque você quer uma casa diferente, mais contemporânea, você quer aumentar um quarto porque você teve mais filhos. Então, eu quero modernizar e Ciro Gomes também, mas não nos padrões. É possível uma legislação trabalhista que gere empregos, que estimule a geração de empregos? Com certeza. E quero lembrar ainda, Mauro, que no período, Mariana, da aprovação da reforma, eu estava lá dentro do Congresso, os senadores da base do Michel iam derrubar a matéria por conta desse caldo de vingança. Então, o Michel foi obrigado a fazer um documento, falso, mas fez, para poder ganhar o voto da sua base. Então, nós queremos corrigir o que já é unanimidade no Senado Federal e que todos os senadores acharam um absurdo. Qual é o ponto que deve ser corrigido, na sua opinião? Não tem só um ponto, são vários pontos. Por exemplo, para mim, que foi o pior como mulher, mãe, avó, e seria um arraso contra a minha própria carreira e minha história, mulher grávida trabalhar em lugar insalubre. O que é que é insalubre? Uma câmara frigorífica, onde tem frangos e suínos e carnes, uma mulher grávida trabalhar abaixo de 10, 30 graus, abaixo de zero. Isso é lugar insalubre. Enfim, tem várias outras formas, e isso eu não queria ir para a minha filha. Se eu não quero ir para a minha filha, eu não quero ir para a filha dos outros. Então, a outra questão importante é a hora itineria, aquela hora do almoço que pode ser reduzida. E eu dei exemplos práticos da vida diária na época da votação. Eu tenho um vaqueiro que campeia o gado a manhã toda. Eu já fiz isso anos e anos da minha vida junto com eles. E sei como é duro você voltar a almoçar e ter 30 minutos de repouso da alimentação. Então, eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas eu fui conversar com os médicos e todos foram unando e me dizer, naquele momento, toda a circulação está concentrada na digestão. Meia hora não é suficiente. Num sol de 40 graus, como faz no Tocantins, por exemplo, ou num trator, que eu também sei pilotar um trator, já fiz isso várias vezes na minha vida, e sei a dureza que é. Então, é impossível você impor no campo uma meia hora de almoço. Ah, não, mas é se o trabalhador quiser. Eu sei como as coisas funcionam. Não é bem assim, certo? Então, o trabalhador rural é muito humilde e aquecente. A gente tem hoje, em preferência nas pesquisas eleitorais, pelo menos até essa sexta-feira, 28 de setembro, Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, e são os dois também que têm as maiores rejeições. Por que é que o povo brasileiro está escolhendo os dois extremos e que são, coincidentemente, os mais rejeitados? Você tocou no ponto do início da pergunta dele. O que o Ciro vai fazer? Quando eu disse que precisa fazer pouco, é porque os dois já representam uma transferência para o Ciro. Então, a gente imagina, eu imagino pessoalmente, que esse eleitor que tem aversão ao PT, e não são poucos, poderão ver um risco do PT ganhar, fazer uma corrida para uma terceira via que pode, no segundo turno, derrotar. Aqueles que têm aversão ao Bolsonaro e medo que ele ganhe, podem, da mesma forma, recorrer a uma outra alternativa, porque a primeira escolha é sempre aquela da paixão, aquela do coração. Então, os brasileiros estão tão cansados, tão exaustos, de tanto fracasso, que eles estão dispostos a deixar o seu candidato do coração em favor do Brasil, para que aquele opositor que já fez muito mal ao país, mesmo que não seja de forma intencional, mas fizeram mal ao país, e que aquelas pessoas retornem. Então, o Ciro tem que continuar sendo verdadeiro. Ele diz todos os dias, eu não quero gerar simpatia para o povo, eu quero gerar confiança. Então, ele precisa ir gerando confiança e mostrar que ele não é um candidatinho, assim, cor-de-rosa, sem gosto, sem sal, sem tempero. Não, ele é um homem do Nordeste. Ele fala palavrão. Ele fala palavrão. Eu até atendi, tenho vontade de falar, mas eu sou uma moça, nem sempre é recomendada. Eu falo. Pois é, eu falo só em casa. Todos falamos. Então, o que acontece? O Ciro é uma pessoa valente. Ele é valente e eu gosto e me identifico com o que eu também sou. Então, eu não sou briguenta. O Ciro não é briguento. Nós somos brigões por aquilo que a gente acredita. Eu não vou brigar com você porque você cortou o cabelo, ou porque deixou de cortar. A gente não briga por causa de bobagem. Nós brigamos por coisas importantes para o país, contra a corrupção, como ele tem 70 processos, todos de corruptos que entraram contra ele porque ele xingou de corrupto na tribuna ou na imprensa. Para governar, é preciso ter o apoio do Congresso. A base, uma base forte no Congresso é fundamental para aprovar qualquer proposta. Todos sabem disso. A presidente Dilma caiu porque entrou numa rusga com o Eduardo Cunha. E o Collor na mesma coisa. O Collor na mesma coisa. E aquela tungada na poupança também não favoreceu muito o histórico dele. E lembra de a CM com o Jader Barbalho também? Caíram os dois. Duas pessoas muito fortes que perderam a interlocução, perderam o diálogo, caíram os dois. Como é que Ciro vai fazer para conquistar essa base que hoje está dividida entre... O Centrão está com o Alckmin, mas está traindo, está indo para lá ou para cá. O Centrão não tem dono. O Centrão apoia quem vai ajudar a eleger na sua base. Se apoiar o Haddad, der voto, apoia o Haddad. Se der voto apoiando Ciro, vota Ciro. Se for Bolsonaro, é Bolsonaro. Não existem limites ali. É a decisão deles e eu não quero discutir. O que acontece é o seguinte... Agora perdi. Como é que fazia para conquistar a coisa do Congresso? Desculpa. O Congresso, esse próprio comportamento dos eleitores em fazer essa opção pelo Ciro, por ele representar esta convergência, não é unanimidade, viu? Uma certa convergência entre essas duas animosidades. Eu sei que ele vai ter uma facilidade maior de dialogar com essas duas áreas. Mas ainda quero lembrar que ele já foi deputado estadual, líder de governo, líder de oposição, já foi prefeito e conviveu com Câmara Municipal, já foi governador e saiu como o melhor governador do país naquela época e prefeito premiado pela Unesco, convivendo com vereadores, convivendo com deputados estaduais e foi ministro de duas pastas importantes que também conviveu com o Congresso Nacional. Eu fui ministra e sei a atenção que nós somos obrigados pela democracia a dar ao Congresso Nacional. Você para tudo para receber parlamentares. Isso não é perder tempo, isso é ganhar tempo, você conversar com as pessoas, porque eles também estão trabalhando. Eles não estão te atrapalhando a trabalhar, eles estão trabalhando. Então, nós temos que ter essa disposição e essa disponibilidade. Então, essa experiência do Ciro Gomes vai ser muito importante para esse diálogo. Agora, ele vai ser valente e muito bravo, como sempre é, se vierem aquelas propostas não republicanas, aquele modus operandi costumeiro, que hoje aprenderam a levar. Eu quero o coração, eu quero o fígado, eu quero o pulmão, eu quero o estômago. Não há corpo humano que possa sobreviver com cada médico levando um órgão para casa. Então, os parlamentares precisam devolver esses órgãos para esse corpo humano que chama Brasil e ajudar a manter esse corpo unido e trabalhando. Cada especialista cuida de uma área, mas dentro de um projeto global. Agora, o Ciro diz que não quer governar nem com o MDB e que prefere também não governar com o PT, que são dois partidos que a senhora também tem bastante restrições em relação a eles. só aí já se vão 70, 80 votos na Câmara. Como fazer para governar sem esses grandes partidos? Então, quando o Ciro fala PMDB, ainda anteontem, no debate à noite, ele disse com clareza que ele está falando de uma cúpula do PMDB que destruiu, na verdade, o PMDB de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Jarbas Vasconcelos, do senador Requião, de pessoas até anônimas no PMDB do interior desse país, que são pessoas espetaculares. Então, o PMDB foi assaltado por um grupo, meia dúzia, ou que estão presos, ou que estão com tornozeleira, ou que estão esperando terminar dia 31 de dezembro para irem para onde deve. Então, é com esse PMDB que nenhum governo deve conviver e deve se entregar. Então, existe um PMDB que tem espírito público. Não há nada tão ruim no mundo que não tenha as exceções ótimas para trabalhar. Na minha área, produtores rurais, psicóloga que eu sou, na área jornalista, em todo lugar tem aquelas pessoas que se assanham pelo pior lado. Então, o PMDB tem uma experiência longa de Congresso Nacional e poderá muitos personagens serem importantes para nós. E, do lado do PT, o que Ciro Gomes tem muita preocupação? O Ciro não quer se aliar a nenhum grupo que venha trazer rivalidade para o país. Nós queremos um debate mais ameno, um debate mais unificador, pacificador, e não colocar em jogo, na bola, no meio do campo, problemas ideológicos. Então, nós temos um problema real, que é o câncer de mama nas mulheres, que há mais ou menos 20 anos é a doença que mais mata mulheres no Brasil. E nada conseguiu ser feito e resolvido. O que podemos fazer? Esquerda, o que você tem para ajudar? Direita, qual é a sua ideia? E nós trazermos as boas ideias, não interessa onde estão, porque o pobre que está sem botijão de gás para cozinhar, que está sem arroz e feijão, não quer saber de esquerda e direita. Ele quer saber de boas ideias e ideias factíveis e que a gente possa fazer sucesso. Bolsa Família é um ótimo programa? Excelente. Quem criou foi o Fernando Henrique, Lula ampliou, Dilma também. Então, está mais do que configurado ou copiado mundialmente, que é um programa eficaz. Agora nós vamos acabar com o Bolsa Família? Ah, mas só o Bolsa Família está bom? Não, nós temos que avançar agora. Nós temos que pegar a chave de ouro, que é a educação, e melhorar a vida das pessoas de verdade para que elas larguem dessa pobreza que encosta nessas gerações, avô, filho, neto, pobreza. O que você vai deixar para mim, pobreza? E para mim, pobreza? Então, nós temos que falar, é uma casinha, é um carro, é uma moto. Nós queremos outro tipo de patrimônio para os nossos filhos. Uma pergunta que a gente tem feito aqui para todos os candidatos à vice-presidência é e se a senhora tiver que assumir efetivamente a presidência da República. Ai, que pergunta difícil. Em primeiro lugar, que eu jamais assumirei a presidência se não for em caso extremo ou uma tragédia, porque criando golpe, conspirando e querendo derrubar alguém, isso, brasileiros, não se preocupem. Eu e Ciro serão muito leais um ao outro, porque queremos ser leais a você, ao povo brasileiro. Em caso de uma tragédia, e que eu peço a Deus que jamais isso possa acontecer, porque eu acho que a gente faz uma dupla muito bacana e acho que vai ser muito útil a nossa parceria, eu procuro, Mariana, desde muito nova. Eu posso até, não estou dizendo que tenho uma inteligência brilhante, especial, mas eu sou muito estudiosa, eu sou aplicada, eu sou uma guerreira para aprender as coisas e poder minimamente orgulhar o meu país, orgulhar o meu partido, orgulhar o meu estado, que é o Tocantins. Então, a gente precisa ter todas as experiências, precisa ter um ótimo relacionamento, saber escolher pessoas especiais para que a gente possa governar. E eu tenho aprendido demais com o Ciro Gomes, mas eu tenho confiança absoluta, pessoal, naquela saúde de ferro daquele touro, em que nós vamos ficar quatro anos juntos. Muito obrigada. Obrigada, candidata. A Cátia Abreu foi a nossa última entrevistada. Terminamos por aqui. O General Mourão não pôde participar, não aceitou o nosso convite para participar dessa entrevista com os candidatos à vice-presidência. Glória a todos vocês. Até sexta que vem. Tchau, tchau.